E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje você confere como é o evento de Natal aqui do Parque SeaWorld. Hoje ele está começando, hoje é dia 10 de novembro e ele vai até o dia 2 de janeiro, acontecendo em noites selecionadas. Para você conferir quais são as noites em que ele vai acontecer, é só você acessar o site do SeaWorld. Lembrando que esse é um evento que já está incluso no ingresso regular do parque, então você não precisa pagar nada a mais para participar do SeaWorld Christmas Celebration. A primeira coisa que a gente vai curtir aqui no evento é o Christmas Market, que são quiosques de comidas e bebidas típicas do Natal. Esses quiosques passam a funcionar a partir das 4 horas da tarde, nas noites em que tem o evento de Natal e vão até o horário do encerramento do evento. Então vamos lá curtir. A gente está aqui com uma cartelinha que vai dar direito para a gente pegar comidinhas e bebidinhas ali. Esse vídeo está com um problema sério de foco, hein? Eu estou assistindo na minha TV 4K Ultra Mega Master System de 256 polegadas com Apple TV Premium Plus e estou ficando tonto. Né, que a gente está participando do evento, para a divulgação do evento. O evento para a divulgação do evento. Não deixa de ser. Então o legal disso é que a gente tem a oportunidade de mostrar para vocês bastante coisa de comidas e bebidas. Chocolate quente, vai. Está 30 graus hoje. Mas um cookie vai. Um cookie vai. Então vamos. Cookie é bom. Ninguém dá. Que? Então a gente vai provar agora o hambúrguer de Bison. Custa R$13,99. A gente está com um cordãozinho aqui que a gente mostrou aí no vídeo, né? É uma maneira de você economizar. Você também pode comprar esse cordãozinho aqui. Tem vários tipos de crédito e aí você escolhe. Se você tiver com a intenção de lanchar nos quiosques do evento aqui no parque, é uma maneira de você economizar. E esse hambúrguer, ele vem com essa seringa de cheddar. Meu Deus. Vamos botar aqui. Vamos botar no do Felipe, né? Porque eu não como queijo, então... Para fora! Está ruim de seringa, hein? Estou ruim de mira. Está bom ou o que mais? Bota logo tudo. Comigo assim. Bota tudo ou não nem bota? Olha a indecência, gente. Eu já estou fazendo esse movimento aqui que já é estranho. Está bom, está bom. Vamos botar aqui. Vamos botar no do Felipe. Bota logo tudo. Bom, a segunda coisinha que a gente pegou aqui foi um cookie. Que já está destruído porque a gente não aguentou esperar para fazer ele bonitinho. De tão... com a cara tão boa que ele estava, a gente já decidiu comer. Está meio derretido porque está calor, é claro. Isso aí é M&M, né? É M&M, é. Muito bom. Meu Deus. O cookie aqui... Espera aí. Deixa eu mastigar primeiro. O cookie aqui tem tudo quanto é lugar. Na época do Natal, mais ainda. Felipe falou que o cookie está para os Estados Unidos assim como a Rabanada está para o Brasil. Então, né? O gosto não tem nada a ver. É totalmente diferente, né? Vocês sabem o que é um cookie. A tradição é um cookie é bom. É, mas é só a tradição aqui de ter o cookie. Por isso que a gente está provando aqui o do Sea World e é muito gostoso. Muito bom mesmo. Lembrando que todas as atrações aqui do parque ficam funcionando durante o horário do evento. Vocês vão ver passando aqui agora atrás de mim a Montanha Russa Meiko, que é uma das mais legais. Agora são quase seis e meia da noite e ela está com 30 minutinhos de espera. É um tempo aí razoável de espera. Então você tem que ir intercalando as atrações com os horários dos shows, porque tem bastante show aqui durante o evento que a gente vai mostrar aí para vocês agora. A primeira que a gente vai assistir é um show que conta a história do Natal vista sob a ótica dos animais. Então é um show que é bem interessante. Vocês acompanham aí agora. Mentira! Mudança de planos aqui rapidinho, porque o show passou de sete para sete e meia. Então a gente vai fazer outra coisa e depois a gente volta. Nesse quiosque aqui tem sangria. Vamos provar? Hã? Então vamos. Enquanto a gente está esperando aqui o horário do show, a gente vai, então, vamos na sangria ou vamos na tequila? O que será arroz com lechon? Arroz com carne de porco, ó. Leitão. A gente não sabia falar espanhol, eu pensei que era uma coisa de leite. Leitão. E o pastel é de frango, ó. O que você vai querer? Sangria. Bebê ou bebê? Bebê. Já comemos, né, gente? Já comemos o hambúrguer e o cookie. Agora vamos beber alguma coisa. Não tinha sangria, agora na hora que a gente veio pegar, então, acabei na tequila. Gente, é R$13,99 que custa esse copinho aqui de tequila. Vamos ver se está bom. Eita, forte. Caraca, um gole já está assim? Só o cheiro já entrou aqui. Ô, gente, será que é só eu que bebo? Agora a gente está entrando aqui numa outra parte do parque, onde, nessa época do Natal, eles contam a história da rena do nariz vermelho. Aí tem, né, algumas partes lúdicas aqui para as crianças brincarem e também a oportunidade de foto com os personagens. A primeira que a gente vai assistir é um show que conta a história do Natal vista sob a ótica dos animais. Então é um show que é bem interessante. Vocês acompanham aí agora. Obrigado. Obrigado. Agora a gente vai assistir o show de patinação. Patinação no gelo, que, na minha opinião, é o ponto alto aqui do evento de Natal do SeaWorld. Ele está acontecendo em dois horários, seis e meia e oito e meia da noite. Se você vai participar desse evento, por favor, não deixe de assistir esse show de patinação, assim como o show de fogos. E eu já vou aproveitar aí para dar uma dica para vocês, que é o seguinte. Dia 31 de dezembro tem o evento aqui no SeaWorld. Você não precisa pagar nada a mais para participar. E muita gente não quer ir para os parques da concorrência, né, Disney, Universal, porque eles ficam super cheios. E o SeaWorld é uma ótima opção aí para o dia 31 de dezembro, porque tem essa programação toda de Natal, não fica super cheio e você não precisa pagar nada a mais por isso e ainda tem queima de fogos. Então fica a dica aí para você que ainda está sem programação para o dia 31 de dezembro. Sorriam e acelem, rapazes. Sorriam e acelem. E agora é para desligar essa mesa aí, meu. Esse foi o SeaWorld Christmas Celebration. Vocês viram aí, é uma festa linda, tem muita coisa para fazer. Os shows são maravilhosos. O que foi aquele show deles contando a história do Natal, sobre a visão dos animais. Gente, é muito lindo. O show de patinação, o show de fogos... Não posso falar o que eu penso. Só faz que foi bom e pronto. Foi muito bom. Foi nota 10. Não, 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 não. Foi melhor do que... Então, gente, foi muito bom. Muito, muito bom. E é um evento que você não precisa pagar nada a mais. Você já está aqui no parque, curtindo tudo o que o SeaWorld tem para oferecer, as montanhas russas, os shows também que o SeaWorld tem. Então, não custa nada, né? Literalmente, não custa nada. Fica aí para aproveitar o Natal. E, novamente, você que está vindo no final do ano e não tem programação para o dia 31 de dezembro, vai por mim, vem para cá, que você vai se dar bem, tá? Não é um parque tão cheio nesse dia quanto os parques da Disney, da Universal. Então, é uma dica muito boa essa, muito válida para você que quer curtir o SeaWorld e, de noite, ter uma programação aí especial de Natal. Os ingressos para o SeaWorld podem ser comprados na nossa loja online com pagamento em até 10 vezes sem juros. Para você fazer a sua compra, é só clicar aqui no link que está no primeiro comentário. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! O c*** tem tudo quanto é lugar. Na época do Natal, mais ainda. Felipe falou que o c*** está para os Estados Unidos assim como a rabanada está para o Brasil. Então, o gosto não tem nada a ver. É totalmente diferente, né? Vocês sabem o que é um c***, mas é só a tradição aqui de ter o c***. Por isso que a gente está provando aqui o c*** do SeaWorld e é muito gostoso. Muito bom mesmo.